A oferta de vagas no mercado formal de trabalho tende a crescer neste final de ano. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, a expectativa é que sejam geradas pelo menos 11 mil novas vagas de trabalho temporárias neste final de ano. O aumento das vagas de trabalho é confirmada nas lojas de Pato Branco. Difícil entrar em um estabelecimento no centro que não esteja contratando. O gerente de loja, Josney Vandosky, destacou que está com várias vagas abertas e não consegue contratar. Já temos vagas disponíveis para vendedoras e caixas também. Então a gente está procurando o trabalhador que queira ocupar essas vagas. E a loja está enfrentando alguma dificuldade para preencher essas vagas? Tem, tem várias dificuldades. Então vamos dizer assim, tanto no masculino como no feminino, a gente está tendo muita falta de mão de obra. Então a gente está tentando suprir essa parte. A Associação Brasileira de Trabalho Temporário, a CERTEM, estima que só nos meses de julho, agosto e setembro, foram abertas 630 mil vagas temporárias. Um aumento de 12% em relação ao mesmo período de 2021. A oferta de postos de trabalho por tempo determinado cresceu 35% em 2020, na comparação com o ano anterior. E teve alta de 21% em 2021. E a continuar como está para este último bimestre de 2022, os números devem crescer ainda mais. E o comércio, aqui em Pato Branco, por exemplo, está encontrando dificuldades para contratar trabalhadores neste fim de ano. O setor de bares e restaurantes também está aquecido por causa da Copa e das festas de fim de ano, com as mesmas dificuldades do comércio para contratar. Na Agência do Trabalhador, continuam sendo oferecidas 300 vagas em média todos os dias. Segundo Fabrício Prez de Melo, entre as principais dificuldades de preenchimento das vagas, está a falta de qualificação. Principalmente a questão da escolaridade. A gente vem reforçando que, através do CBEJA, através até mesmo do SESI e SENAI, hoje tem ferramentas básicas para o trabalhador poder voltar a buscar a sua qualificação, o seu estudo, que é tão importante para o mercado de trabalho. A gente sabe que os índices deram uma baixada, mas mesmo assim, vem muitas pessoas de outros estados que, infelizmente, faltam a escolarização. Então, Agência do Trabalhador sempre está um passo à frente, incentivando e ajudando as pessoas a poderem voltar ao mercado de trabalho, principalmente com a devida qualificação.